Olá, queridos e queridas, galera. Eu comprei esse teclado aqui ontem na Amazon Prime. Eu comprei ontem, era nove e meia da noite e chegou hoje às duas horas da tarde. Então, galera, foi menos de 24 horas aí que o produto chegou. Eu comprei esse teclado aqui da Multilaser, com o meu assinante Prime. Eu peguei o frete grátis e paguei R$30,00. Estou mostrando para vocês, a Multilaser te dá três anos de garantia aí. Conexão USB, modelo ABNT2, resistente à água. Então, é um tecladozinho básico, porém, é da marca Multilaser, então é melhorzinho do que algumas marcas aí que tem mercado que não são tão boas. Tá aqui, só para vocês. Durante de três anos, né? Vou abrir para vocês. Vem esse lacre, galera, que é um lacre aí de segurança. Vamos saber que é um produto novo. Chegou desse jeito mesmo, galera? Não chegou embalagem, nada? Como já é uma caixa, então, vem na própria caixinha mesmo. Galera, a embalagem é assim. Você abre, vem no saquinho. O fiozinho está aqui. Como eu disse, é um teclado aí básico, é Multilaser. Mas é um teclado muito bom. Não é que é um teclado que faz muito barulho. Vocês verem aqui, ó. Um teclado bem silencioso, né? Que é esse teclado também que faz aquele teteque muito alto. Um teclado bem silencioso. Eu que com a minha unha ainda aqui faz uma barulha, ainda está fazendo tanto. E um teclado muito bom, galera. Utilizo o dele já. Comprei outro que eu gostei bastante. A marca em Multilaser. Num preço muito bom. Galera, eu estou deixando aqui na descrição o link. Quem se interessar, compra lá. Pessoal, deixe seu joinha. Se inscreva no canal para eu continuar fazendo aí vários vídeos para vocês verem. Galera, veja também alguns outros vídeos meus que já estão postados aí no canal. Tem vários blocos aí. Vale.